Olá, meu nome é Helena, eu sou nutricionista, eu realizei o curso de missão com a Mayara Vale no Rio de Janeiro. Eu atuo no Rio de Janeiro como nutricionista, trabalho nessa área de segurança alimentar. O que eu tenho para falar sobre o curso é que o curso é maravilhoso, super completo, bem orientativo. Ela tira todas as suas dúvidas. Para você profissional que está querendo entrar nesse mercado de consultoria, vale a pena fazer, porque ela vai te ensinar, vai te mostrar alguns macetes para você conquistar o seu cliente. Você vai sair da imersão sabendo como fazer as estratégias para conseguir conquistar o seu cliente. E de experiência eu posso dizer que foi sensacional, porque ela ensinou uma consultoria humanizada, então você vai também sair de lá transformado como pessoa, como profissional, né, que é muito importante. Então vale a pena investir no curso. Eu super indico, tanto que eu, ela tem outro curso, que é o nível especialista, para quem já fez a imersão e eu já fiz minha inscrição, né, que vai ser em São Paulo. E eu super indico e é um bom investimento. Um beijo!